O amor e glória a Ti, Senhor, Cristo amado a Ti, Deus, Cristo amado a Ti, Deus. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meu coração, o Pé, Deus, Deus. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meu coração, o Pé, Deus, Cristo amado a Ti, Deus, Cristo amado a Ti, Deus, Cristo amado a Ti. O Senhor nos trai os treinos e muitos homens boas, por qual delas nós queremos a perfeitar pelos esconderes. Não queremos que a presa perfeitar e portá-los com as copas boas, com as portá-los de paz em si mesmo, porque Tu serás menos um homem do que paz em si mesmo. Jesus diz, a carta está escrito na vossa lei. Deus diz, nós somos deuses, ora ninguém pode me manular essa palavra de Deus. Se a lei, se a lei chama deuses, as pessoas, as quais a Deus liga a palavra de Deus, por que então me acusai de nós, bem-lhe? Quando eu digo que eu sou filho de Deus, eu, a quem o Pai consagrou e enviou o mundo. Se eu não faço as contas com o meu Pai, não acreditei em mim, mas se eu as faço, mesmo que eu tomei, não virais e me ajudarei, acreditai nas minhas palavras, para que saibais e pensais que o Pai saibia no dia do Pai. Outra vez, procuraram-lhe a Deus, mas eles estavam nas mãos deles. Jesus passou para o lado do Jornal e foi em 4º lugar, com um peão que o Espírito tinha batizado. E a vida amaneceu. Muitos foram ter uma energia. Os novos mulheres correm o sinal, mas o mundo diz respeito que esconde em pecado. E muitos amigos de cada vez falaram-lhe a salvação. Os novos mulheres correm o normal.